Olá pessoal, começando mais um vídeo nesse canal e no vídeo de hoje teremos a missão de montar um almoço com apenas quanto, Thalita? Com 5 euros, gente. Olha, esta notinha aqui que eu mostro pra vocês seria basicamente 5 reais. Claro que convertendo 5 euros dá mais ou menos uns 30 reais, 30 e alguma coisa no Brasil. Mas aqui na Europa se ganha em euro e se gasta em euro, né? Então vamos ver o que conseguimos comprar com 5 euros. O almoço será pra 4 pessoas, eu, a Thalita, o Nicolas e a Manu que são os meus sobrinhos. O meu irmão e minha cunhada estão em Madrid, então não estão em casa. E eu espero que eu consiga montar um almoço bom, saudável e de repente comprar uma sobremesa, né Thalita? Exato, e eu boto fé que dá pra montar uma sobremesa bem gostosa também. E também estamos pensando em, de repente, gravar um Sobrevivendo com 5 euros. Eu acho que vamos conseguir fazer um bom trabalho. O que você acha, Thalita? Eu também acho. Então, bora lá pro mercado. E o supermercado que nós vamos é o dia que fica bem pertinho aqui da casa do meu irmão. E nessa época agora de verão aqui na Europa, o que mais se encontra é isso, olha. Motorhomes, o pessoal aproveitando. Olha esse aqui. Esse aqui é enorme, gente. Então, aproveitam pra passear e curtir. E provavelmente já aproveitaram pra fazer umas comprinhas aqui, né? Então vamos lá, vamos ver o que vamos achar para o nosso almoço. Já vim aqui na parte das saladas pra ver se tem alguma promoção. Olha, essa tá R$ 79,00, mas não sei. Ah, é rúcula. É rúcula. Rúcula não. Tá aqui, ó. Salada de primavera. Tá R$ 99,00, aquela lá do fundo. É. O pessoal até pegou já os pacotes. Acho que vamos levar essa. Normalmente tem umas que tá com descontinho, mas acho que é mais à noite, né? Então vai ser essa mesmo. E tem na dúvida agora na parte da proteína. O mais em conta tá o frango, né, Thalita? Tem aqui carne moída também. Tem uns pacotinhos que são menores. Desse lado tem carne bovina, do outro lado também. Mas o frango normalmente é o mais em conta. Então acho que uma asinha, alguma coisa. Ou um filezinho de repente fique mais em conta. Aquelas bandejinhas ali, olha. Também tá interessante. Tem peito de frango. Enfim. Olha, filezinho ali, só que daí já passa o nosso orçamento. Que é uma bandeja grande. Se fosse um pouquinho menor, dava certo. E aqui daí já é outra coisa. Isso aqui é o quê? Procurar e depois coloco pra vocês. Enfim. Vamos decidir aqui. Vamos ver o que o nosso orçamento dá. Estamos aqui em busca de uma sobremesa agora, galera. Só sobrou R$1,12. E aí estamos em busca de chocolatinhos. A maioria tá na faixa de R$1,79, R$1,25. Eu dei opção pra tarjeta de gelatina, mas ela tá que tá muito sem graça. Gente, pelo amor de Deus, né? Aquela gelatina ali, que tá R$1,99, ó. Ah, muito sem graça. E é sem açúcar ainda. Aí não, né? Uma sobremesa docinha é bem melhor. Se mim provou e tá julgando. Aí tem as opções de chocolates. Temos aqui. Olha só. Ou gominha. Mas a mamãe falou que gominha não é sobremesa. Né? Fine. E aí encontramos esse chocolatinho aqui, que tá R$1,89. Olha só. Então acho que vamos pegar esse aqui. Tem outros que é com amêndoas, que tá por R$2,15. Ah, da noni. De morango. É. É mais interessante. Pode ser esse ou o chocolate. Você que decide. Já voltamos do supermercado. Eis aqui a nossa grande comprinha. Só que não. Olha, 5 euros não dá pra comprar muita coisa. Lembrando que é pra 4 pessoas. Talvez se fosse pra duas, uma daria pra fazer mais coisas, né? E no nosso almoço também, o arroz e o feijão já tem aqui na minha cunhada. Então não colocamos. Porque não dá pra comprar arroz e feijão no mercado aqui, né gente? Então... Seria pacote, né? Não tem como no Brasil, que tem unidade pequenininha pra você comprar pronto. Isso, como a gente compra lá em Sorocaba, né? Enfim, o arroz e feijão tá ali no cantinho. Ele é free. E a nossa comprinha ficou, olha só, R$4,88. Olha, tem até um descontinho aqui, Thalita. Sim, é do frango. Ah, não. Alguma coisa tem desconto. Deixa eu ver, o que tem desconto aqui? É do frango. É do frango. É verdade. É do frango. Isso. 90 centimos, na verdade. Eu ia falar centavos. Centavos no Brasil. E sobrou aqui 12 centavinhos. Então conseguimos comprar o quê? A salada que eu mostrei pra vocês. É uma salada bem grande, uma boa quantidade, né? Uma salada dessa aqui, lá em Sorocaba, nós pagaríamos bem mais caro. Uns 9 reais. Pra mais, hein? O franguinho, decidimos pegar o quê? Espetinho, que já vem temperado. Isso. Não sabemos se é bom, mas vamos arriscar. E aí vamos colocar no airfryer, olha, certinho. Um pra cada um e leva lá. Teremos um franguinho assado e de sobremesa, uma bandejinha de iogurte. Olha só que custou 1 euro. Nós ficamos na dúvida entre a barra de chocolate e o iogurte, mas achamos melhor o iogurte, né? O chocolate dá pra quebrar, cada um comia um pedacinho, mas o iogurte eu acho que é um pouquinho mais saudável. Então temos frango, uma proteína, uma salada, um iogurtinho, arroz e feijão e vai ficar bom esse almoço. Vamos preparar tudo e depois eu mostro pra vocês. E agora sim, almoçinho pronto. Meu primo tá aqui, minha prima dá um oizinho com a mão, Manu. Oiê! Então olha só, eu achei que ficou bem caprichado, né? Eu acho que ficou bom, né? Como eu falei pra vocês, arroz e feijão já tinha aqui, então... O arroz e feijão era free, né? Mais a carninha e a saladinha, nós compramos e a sobremesa. Agora, vamos provar esse frango, gente, porque veio temperado. Dono Nicolas vai passar a sua avaliação. Olha lá, Nicolas. Peguem aí um pedacinho do frango, Manu também, vamos provar aqui junto pra ver se é bom. Vamos lá? É. Então é que massa. Enquanto eles provam, eu vou mostrar pra vocês a saladinha. Olha só, gente. Rendeu bastante. E aí? Ah, gostosinho. Bom? Tem um temperinho diferente. É. Apimentado? Doce? Não sei, é diferente. Não seria, acho que um tempero brasileiro, claro, né? Estamos em Espanha, mas é... Diferente. Não sei. Eu já comi esse tempero numa comida de outros países da América do Sul, tipo... Sim, sim. Tem uma moça da Venezuela que fazia com esse tempero. Isso. Tem um tempero diferente que não é comum na culinária. De 1 a 10. Ah, de 1 a 10 eu acho que uns 8,5. 8. Ah, tá bom. É, o importante agora é comer aqui. É, o importante agora é comer aqui. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E aí, Thalita? Você achou que foi um almocinho bom, valeu a pena? Eu acho que valeu a pena, gente. Vou dar nota 8 de 10. Achei muito gostoso. Eu dou a nota 8 com o mantive lá do franguinho, que tem um tempero assim um pouquinho diferente. É, a saladinha é boa, então dê um almocinho ok. Claro que não dá pra fazer milagres, né, gente? Com 5 euros pra 4 pessoas. 4. Mas valeu a pena. Então se vocês querem mais vídeos nesse formato, não esquece de deixar seu like. Se inscreve no canal. E segue a gente lá nas redes sociais que estamos sempre atualizando o que estamos fazendo aqui na Europa, né? Um beijão e até os próximos vídeos. Tchau!